Música 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 Essa das Amazote está no meu No meu volume, no 9, no volume, no volume 9 É, apoio! Engrazerobira Música 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 Sou pressa nenhum, disse ele pra alguém Tchau, tchau, e mei Sou pressa nenhum, comecei conquistou e louvou De casa pra ele, louviste a mostaxi Confiante em cor e soro, quem arregoçará Ele é o leite capim, bela a sorim Lembrando que você que seguiu o Brownie É, no Instagram, né, o safadinho Fui hackeado, mas vou recuperar, tudo bem, Deus Salve, salve, família Ó quem tá aqui, pô Salve, salve, rapaziada Nego Drama na voz, presente aí Com os Cria da Batalha da Aldeia Meu Mano Bob Você tá de soção, cachorro Mano, mais de um ano sem colar na BDA Tá ligado? Aproveitando aí que você veio pra edição E mano, vamos gravar um conteúdo com o nego, né Muito querido pela galera aí Geral pirando as suas rimas também, mano Cria do tanque Cê é louco, tio, só orgulho, hein, mano Só orgulho, rapaziada E como que tá a vida, mano? Esse um ano aí que cê ficou fora, velho Sumido de São Paulo, mano Que que cê tem feito? Sua vida correu como? Pô, mano, eu tô aí focado num projeto aí Take Family Que é o grupo que eu tenho com a rapaziada Que é eu, Doug, o Manu Samurai, Duarte, Gunier Geral que tá fechado Tem vários sons lá Quem não viu ainda, pesquisa, joga lá Que só pedrada E vai vir muito mais pedradas ainda esse ano E tô focando também na carreira solo, tá ligado? A batalha eu tô um pouco de lado Gosto de rimar de vez em quando Pra matar a saudade da rapaziada Mas não pode largar, né? Não pode largar Mas meu foco agora é outro, entendeu? Mas sempre tô vendo os vídeos da batalha Curtindo Mandando freestyle com a rapaziada Porque o underground é underground, tá ligado? Pô, irmão Pra você, velho Como você se sente, mano Fazendo parte dessa geração gold aí Que a gente acabou de falar, mano De 2016 Do tanque, tá ligado? Que foi a melhor fase, assim, velho Fala pra nós Pô, eu me sinto muito gratificante, sabe? De saber o que eu fiz pelas batalhas Eu ganhei muitos amigos, entendeu? Me proporcionou muitas coisas boas E o mais importante de tudo Saber que eu pude mudar a vida de outras pessoas, entendeu? Assim como mudou a minha vida Mudou a vida de outras pessoas, entendeu? E tipo, da pessoa tá seguindo o caminho errado E falar, não Vou começar a fazer rap agora, tá ligado? Não quero roubar Não quero fazer um bagulho errado Vou fazer rap Porque esses cara é maneiro, tá ligado? E quando eu comecei Eu vi o bagulho como diversão E depois como tempo Eu falei, não Quero levar isso como trabalho E tamo aí na correria Pra cada dia evoluir sempre Nego Drama vs Gah Edição 70 Ó, pra você ver, mano É edição antiga pra caralho 60 É, nós já tá na 140 e pouca já, velho A primeira que eu rimei foi a edição 50 Ó, já tem como... É, a histórica edição 50 Que eu acredito muito que esteja aí nessa seleção Vamos ver o que você fez nesse dia Disfarçado Nego Drama no freestyle é que predomina Eu não tô falando nada Você tá disfarçando sua rima Se liga no meu papo Moleque, você se fudeu Vou tá pra Niterói eu te ganho no toque na aldeia Eu até no museu Bavulho é muito doido Aí na moral, na adrenalina Eu vou morrer do fígado Só chapado pra aguentar tua rima Porque você é chato E não rima nada Se liga no meu papo Eu faço na improvisada Aí, nego Drama Eu dou um papo Eu tenho esperança Eu não sabia que você parece com o Zidane Que jogava na França Mas tá tranquilo Se liga no papo No improvisado Que eu chego pesado Bogado Se liga parceiro Eu represento o São Gonçalo O trem é pagar pau E olha só Vou conduzir Pra mim é muito fácil Acabar com o MC Você falou que eu pareço O Zidane é no free Eu ser expulso na batalha Por chegar e te agredir Chegar e agredir Se liga no rap Você é louro, José É Bate e volta é sinistre Eu sempre preferi batalha bate e volta Você gosta mais de bate e volta? Porque a parada fica mais dinâmica Entendeu? Tipo assim, o cara vai te atacando Tu vai respondendo Aí já puxa outro assunto do outro assunto Ao mesmo tempo que tu pode matar a batalha Tu pode tomar a porrada É, cara Assim como já aconteceu Eu bater e apoiar também O bagulho fica sinistro ali Nego Drama vs Refel É esse dia, amigo É esse dia Que, mano Foi uma das edições mais iradas Que a batalha da aldeia já teve Só batalha pesada esse dia, mano E foi o dia que o Tio Bob virou meme, né? Afemaria Ai, meu Deus do céu Esse dia, velho Marcou minha vida, tá ligado? Os caras me lembram até hoje desse dia aí, mano Vamo lá Nego Drama Rima com muita calma É um foguete na Násia Mas você é o capacete do peixe na alta Então é o capacete A grande resposta Na moral Eu vou no verso Você tá ligado que sua rima espera Tá voando no espaço É Angry Boots Nossa, esse pedaço de bosta voando na atmosfera Atmosfera é o caralho, seu salaflário Eu faço rap porque eu sou interplanetário Cusão Deixando pra cima aqui na função E Nego Drama te ganha de improvisação Na moral, eu te falo vacilão No interplanetário que no rap você nunca tem visão Então cê tá ligado, na moral Cê tá moscando é bobo Porque cê pensa que é o telescópio e o lobo Nada a ver, meu mano Eu tô naquele pique Sua rima é igual água em Júpiter Não existe Entendeu? Eu tenho que te dizer E Nego Drama chega no frico e é só lazer Na moral, eu te falo animal E o céu que é um planetinha de cristal Então cê tá ligado, perpetua Ele pensa que é Xuxa Que ele quer planeta e tomar um banho de lua Nada a ver, eu chego aqui um só caminho É Xuxa que você fica dançando, rebolando os baixinhos E ainda quer remar? Então cola no freestyle, cola aqui pra somar Ae, não é pra somar porque é assim Cê tá ligado que nesse freestyle cê não vai até o fim Pra continuar a ideia pro meu povo Põe no seu culo com o do arocha e da mariléia de novo Davi é muito doido, nada a ver Se liga no meu papo, eu vou fazendo aqui no proceder Não fala da minha mãe, se liga na tristeza Independente de vício, ela sempre vai ser uma guerreira Tó, ele já tinha xingado uma vez É, porque tipo assim mano, as gastações Independente de tudo que acontece Nós temos sempre que manter o controle emocional Às vezes o cara vai falar algum bagulho de estratégia Pode ser até mesmo pelão pra te ganhar Mas nós temos que manter o controle da batalha pra tentar vencer Entendeu? Então se tu tá apanhando na batalha O cara tá em cima de tu, tu incorpora 3 vezes mais do que ele Igual o leão, vai pra dentro e espanca igual o filha da puta Cheio de ódio incorporado E mano, ele tinha ganhado do samurai usando o nome da sua mãe, não foi? Aí eu fui, acabei com ele, me liguei de samurai e acabei com ele Mas o mano é parceiro, tamo junto aí, reféu, monstro, meu cria E o que acontece na batalha, morre na batalha Aí, essa batalha aí é braba Leozinho, máximo respeito Eita danado! O que que foi essa batalha aí? Menor chato ribano Essa daí eu acho que foi a penúltima batalha que eu rimei antes de voltar pra cara Então se liga no papo, mando no improvisado Falou de si, nunca porque nego empurrar no teu buraco Se rir da cada bando, então não tem resposta Tá tranquilo mano, e mato na proposta Você perdeu na batalha passada Mas tá tranquilo, agora você toma uma amassada Aí, Ronaldo Moral, não proceder Perdeu na batalha passada Eu acho que o vice aqui é você Aí, já viu o iCog, deixa eu te falar Se liga no meu papo, eu chego só pra improvisar Aí, deixa logo eu te falar É Corinthians Santos Ninguém passa pra você ganhar Otário Na rima você é um salaflário Matar teu culo, vagabundo, você tá no armário Tá em primeiro lugar Matar teu culo, vagabundo, eu chego só pra improvisar Você é vice, disse eu sei Você é meu freguês Tipo U de Ligpec Ele falou Nossa, eu sou São Paulo Três vezes campeão E esse ano quase caiu pra segunda divisão Aê, eu faço a minha tempão bacona Não sinto o time pra SP Se é Vasco, mas na rima cê gamba Segunda divisão, você tá de bombeira Você tá pique, barulho, eri, sou o Caetano Não sai da terceira Babac Sabe que é fácil, não me engano É vice-nango drama que é rima improvisada Eu não saio da terceira, é tipo marcha, você é mané Eu já engotei a quarta e você está de ré Aê, eu sou o Mané e sem dó Pode falar de Pimbolim, quer rima boa? Tó, tó Tipo Michael Jackson, eu faço um walk Eu não tô de ré, eu dou cavalinho de pau Estilo Paul Walker, otário Quem já viu o Paul Walker? Já no cavalinho de pau Pô, o negócio franja muito bom Nego Drama vs Guinho Edição 50, mano Essa batalha aí Pra quem não lembra Essa daí foi a primeira batalha da Ligue que eu rimei Eu não vi a toa, estouro champanhe Eu vi rimar, comemorar com meus parceiros E dar orgulho pra minha mãe Esse é o papo verídico Pra você aprender Se liga no meu papo Eu mando aqui no proceder Aí o meu parceiro eu tô sussu É Dilma Rousseff Feio desse jeito Eu nasceu da baleia azul Ei camarada Eu faço aqui na levada Eu chego fazendo minha rima Tá ligada, articulada Feio pra caralho Na moral vou além Cê só vai ganhar a aldeia Quando o pai de tcho se vê que cê rima bem Pegou extra rima? É extra rima de meia cara então É extra, extra, extra Aê Só pra cê entender meu camarada Cê é fraco e suas rima é nada preparada Nada preparada é o caralho Se liga no meu papo, tá ligado Eu chego aqui e vai agalho Extra, extra igual o Chaves Na moral na ginga E hoje eu vou tá tapada na cara igual dona Florinda Tipo que tinha nada engasgado ali aí Consegui recuperar não Aê Já era melhor cê vazar na sessão Você impacta eu tenho elaboração Cê falou Ê, caralho, cê tá panguando, tá falando inglês, espanhol ou língua de nigeriano? Fica pra ouvir, que eu não aceito na tua cara, eu vou fazendo a minha rima e a porrada na tua cara. Deixa que rima que o Guias tenta, você chamou de giro, mas de decorada, cê que trouxe 300. Aê, só pra cê entender, mano, eu faço frio, isso é covo, Gui, o Cavas aqui. Ê, falou nada com nada, calça balão, então se liga no meu papo, chegou na improvisação. O nego, o drama na aldeia, bota pra gastar, cê deu a luz, o balão já vai voar. Então, mano. Ê, não é, cê do balão, a gente tá com a fogo embaixo pro balão subir. É tipo isso? Tipo assim, mano, nas batalhas, eu sempre fui, sempre de gastação, mano. Eu sempre fui criado por mano lá na rua, então, mano, tem regime enorme. Aquela batalha histórica, assim. A cara, ela é muito bonita, então, eu não já nasci, eu cê não gastava na rua. Mano, aquela batalha é sua, poroche. Cês eram pivete de tudo, mano. Ah, mano, ali... Zoando o sovaco do outro, né? Ali, a gente veio até 14 anos, a gente veio até 14, ali, devia ter os 15 ali. Ali, 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 meio que eu conheci o, o hip hop que eu comecei pra roda, entendeu? Eu vi as galera que também dançava, aí eu ia só pra assistir, depois eu comecei a rimar na escola. Tipo, eu nem fui na roda, eu comecei a rimar na escola, e de cara eu já fui no tanque, pum. Aí, já comecei toda semana, toda semana, e depois eu comecei a conhecer algumas outras rodas de São Gonçalo, que eu relava direto. Batalha da Trindade também, colava um humano. Aí era bom pra caralho. Quero ver qual é a primeira posição. Até eu quero saber, papai. Qual que vai vir aí, menino World? Sorta nóis! Nego Drama vs a Rap. Aí, salve, salve. A Rap foi seu menor bom pra caralho. Você foi campeão esse dia? Fui, fui campeão esse dia. Foi campeão esse dia. É, a Rap foi seu menor bom pra caralho. Sempre que vi os vídeos dele, o menor é o meu guess. E aí, ele soltou aquela punch no Yuri esse dia, não foi, mano? Porra, velho. Aquela batalha dele com o Yuri, porra, é muito engraçada. Mano, se eu tiver... Foi Samurai Chris esse dia, se eu não me engano, não tá ligado. Foi! Porra! Ele falou de Miss, é o Kit, não é o Kit Kat. Traz o trampéu, Miss Assombração 2017. Arriba, quer falar e pega a visão. Se liga com meu papo, eu chego e faço na função. Tu é falou de racional e sem caô. Quando tu nasceu, teve pena. Até Jesus chorou, 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 chorou. Chorou, chorou, chorou. Você falou de Speed Flow, eu chego sem caô então. Chego remado com os queim aqui na batalha da Alpinha. Pega os querinhas, cede nessa porra, que nem o drama tá ligado. Eu tô sentindo. Arriba, sai, improvisado. Arriba, nega o outro, ele quer. Cadê? Aí, aí. Então se liga, nego, drama, fecha com os fiéis. Tu parece aquele bicho, macaco-aranha do Verdeeste. Sou Toteia, então vamo rimar. Sai pra lá e tu é feio, ô diabo. Mano, na moral, o ânimo a plateia. Agora quer ver eu acabar com a sua gastação, com a minha ideia. Por quê? Você é o infeliz, cadê disfarçado? Já viu a ficando parceiro, disfarçado? Pesada essa rima que ele mandou. Eu acho que a plateia não entendeu muito, mas... Vai crescer, vai chupar o Dickson. Com esse cabelo, vai crescer, vai ficar igual a mulher do Romy Simpson. Cê quer falar de Ben 10? É muito atenta, aqui cê tenta. Só que você não usa sua massa cinzenta. Otário, é que cê só reclama. É Ben 10, comeu certinho. Porque é aqui que tá o chama. Tá o chama, mano, cê tá tonto. Pegou o relógio, ativou no modo monstro. É Ben 10, comeu aí. Não tem chegado a sua mente pra improvisar. Cala a boca, aqui toma pipoca. Monstro, você é o bambam. Eu sou leu esconda, desmanha depois do soco. Otário, é o botário. Eu até confundi, mas não dá nada. Porque dessa forma, meu, dividi. Dividi é o caralho, na moral é na levada. Tu tá pequeno, é seu cima, perde o sol com a canelada. Amor é o bambam. Nossa, mano, parça. Porque eu achei foda pra caralho. Porque ele já viu o africano disfarçar sua raiz? Porque eu gastei o cabelo dele. Então, tipo assim, pode ir lá no pesado. Entendeu? Pode crer, mano. O Raps é monstro, velho. Sempre curtiu o Raps. Nossa, mano, o Raps precisa voltar na atividade, hein, mano. O menino tá sumidão também, velho. Inclusive você, mas é aí. Eu nas cenas de batalha, eu tô rimando só de vez em quando, mesmo, mais de agastração. Como eu tinha falado no início, eu tô mais focado em fazer os sons, as paradas. Entendeu? Lançar os trompos solo pela Tank Family com a rapaziada. Prosperidade, mano. Isso, isso. Mas sempre que tiver rolando, tiver como voltar direto aí, mas em alguns eventos, mês que vem eu vou estar lá, vai rolar o Pepsi on Stage, tá ligado? Batalha do Tank versus Batalha do Olimpo. Mas o foco agora é seguir a carreira musical, entendeu? Mas eu sempre gosto de estar assistindo batalha, torcendo pros meninos novos que eu tô começando, sempre botar a cara, nunca desistir, entendeu? Porque quando não começa, sempre vai ter ninguém que vai falar, tu não consegue, ou você é ruim, ou não vai dar certo. Bota a cara e continue, tá ligado? Porque só você sabe o que você sofre, o que você vive, o que você pode alvejar, entendeu? Onde você pode chegar e crescer. Esse pessoal aqui é da Bahia, é da Blessed Crew, diretamente de Simões Filho, lá da Bahia. E, mano, os caras fizeram uma dublagem. Eles mandaram uma parada, tipo assim, esses dois caras que estão aparecendo no vídeo, eles estão só mexendo a boca, e os caras que estão atrás da câmera... Estão falando. Estão falando. Tá ligado? Vamos ver o que os caras fez aí, mano. Olá, bom dia, estou aqui mais um dia. E me fala um pouquinho, Gorgioru, o que você já comeu, três hambúrgueres, o que é que foi? Fala um pouco desse evento e como tá sendo a comida. Ah, hoje eu comi um hambúrguer e que minha avó preparou, eu disse, meu Deus, esse hambúrguer tá muito bom. Eu vou ter que gastar a energia dele com algum evento. Eu disse, oh, meu Deus, hoje tem um evento lá em Simões Filho. Eu vou lá para a Cordeira Cruz. Paiasso, velho, você é louco, ficou muito parecido com aquelas dublagens da Discover, mesmo, tá ligado? Discover Kids. Daqueles seriados americanos, viu? Idêntico, mano, essa vozinha. Satisfação de verdade, familiar. Vamos dar um salve aqui para os meninos. Os atores que foram os caras que dublaram. O Xande e Gafanha. Salve, mano, Xande. E os caras que estavam atrás da câmera fazendo as vozes, é o DK e o Vinigang. É isso aí, quebrar. Não vai ver ninguém. Blessed Crew, Simões Filho da Bahia, mano. Tamo junto. Então, familiar, não esqueçam de mandar vídeos de até 30 segundos fazendo o que vocês querem aí, mano. Coisas engraçadas, tá ligado? E, mano, de coração, velho, gostaria de dar um salve para todas as batalhas do Brasil. Inclusive, mano, em especial a Batalha do Tanque, que é onde esse moleque veio, tá ligado? Onde surgiu vários monstros aí, tá ligado? Uma geração muito próspera, mano. Que, tipo, até hoje, velho, os caras lembram de você, velho. De todos os meninos de lá. E, meu, de coração, nego, Deus abençoe, tamo junto, mano. Aquele speak. Prosperidade na caminhada, muita luz. E, mano, se inscrevam no canal do Negodrama, sigam o Negodrama no Instagram. Negodrama original, segue lá no Instagram, rapaziada. E, meu, espero que vocês tenham gostado da presença do Negodrama aqui como convidado no nosso Tags. O Jaya foi o nosso último convidado e batemos mais de 200 mil visualizações. Agradecer a todo mundo que tá curtindo, que tá compartilhando, que tá assistindo. E deem sugestões, familiar, de quem vocês querem aqui no Tags BDA. Não precisa, necessariamente, ser MC, ser alguém relacionado à batalha. Pode ser pessoa dos jogos, humorista, pode ser qualquer pessoa, mano. A gente trouxe até 3 por 1 aqui, irmão, não sei se você já viu. Foi foda, foi foda. A Bred Hot é demais. E, meu, deem sugestões, escrevam nos comentários quem vocês querem ver no Tags BDA, que a gente vai tentar ir atrás e vai tentar trazer aqui pra vocês, demorou? E tamo junto, mano. Temos uma meta aí de 15 mil likes. Deixa nosso agradecimento especial a todas as batalhas do Brasil, especialmente a Batalha do Tanque, que é da onde esse moleque veio. Sobe, sobe, a menina da aldeia também que são brabo, aqui eles piquem, Tanque Family. E é isso, familiar, Deus abençoe, tamo junto, seja com nóis, tem! Prá, 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 prá!